Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Novinha sentou de um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada envolvente Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá 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 Bial, bial, bitch, sua mandela tá tocando no paredão Exessio, bial, bitch, vai, só do mandelão Exessio, bial, bitch, vai, só do mandelão Esse é o Bielbit, vai só do panelão E aí Bielbit, agora é elas que quer esquecer nós moleque Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca O Biel te pegou de um jeito diferente Difícil tu esquecer essa botada envolvente O Biel te pegou de um jeito diferente Difícil tu esquecer essa botada envolvente Eu vou te botar, vou te socar, vou te sarrar Ela tá fumando um chá com a seda rosa Com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca Ela tá fumando um chá com a seda rosa Pra ver se ela esquece aquele meu chá de piroca O Biel te pegou de um jeito diferente Difícil tu esquecer essa botada envolvente O Nandim te pegou de um jeito diferente Difícil tu esquecer essa botada envolvente Ela tá fumando um chá Esse é o Biel Beat, vai só tu mandelão Biel Beat, só mandela, tá tocando o paredão